Fala galera, o comunicado aqui é importante pra vocês e rapidinho Então galera, já tá disponível camisas do Tulip na loja Mask Gun Deixarei o link na descrição e bora pro vídeo Já avisei que vai dar merda isso Fala galera, que vai dar merda isso Fala galera, que vai dar merda isso E aí galerinha, beleza? O que a gente tá falando aqui é o Luan Gameplays Vou fazer a gameplay que tá alagando um pouco É porque eu tô renderizando vídeo Mas cara, é isso aí Eu vou ensinar pra vocês É, tá bom Sou foda Sou foda Sou foda Eu vou ensinar pra vocês 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 Eu vou ensinar pra vocês